Nós achamos que essa matéria deveria ser tratada com mais respeito e atenção, porque ela divide o Brasil, especialmente aqui no Senado. É lamentável o Senado não poder fazer nenhuma alteração numa das mais importantes legislações para a vida das pessoas. Agora o que nos resta é tentar fazer um último esforço no plenário do Senado. O líder do governo está querendo aprovar urgência já amanhã na terça-feira e dependendo do entendimento podemos até concordar de aprovar urgência. Mas o bom senso manda e pede que essa matéria, no mínimo, tenha ainda mais umas duas sessões de discussão no plenário para que a gente possa apreciá-la só na semana que vem. Então o esforço nosso, que nós estamos fazendo, é tudo bem discutir a urgência amanhã ou votar amanhã ou depois, mas que a matéria só possa vir para a apreciação final no plenário do Senado na próxima semana e nesse intervalo nós termos pelo menos duas sessões de debate no plenário do Senado Federal, que é o mínimo que nós deveríamos ter para tratar com algum respeito no plenário do Senado uma matéria tão importante como a reforma trabalhista. Desde que essa crise começou com o caso Friboi envolvendo o presidente Michel Temer, o Senado não funciona normalmente, não está funcionando. A Câmara muito menos. E nós estamos perto do recesso, normalmente quando se chega perto do recesso você tem um esforço concentrado, aprecia o maior volume de matéria, mas veja, é exatamente o contrário do que está ocorrendo. O governo a cada dia vive uma agonia. E uma semana, dez dias, faz muita diferença no humor do Congresso, no quórum de votação. E claro que semana que vem ninguém sabe qual o comportamento, quem vai estar com o Temer, quem vai estar contra o Temer. Nós só sabemos que não vai estar como está hoje, porque a situação do governo se agrava a cada dia. O governo a cada dia vive uma agonia. 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 Obrigado.